A probabilidade de você dropar um item excessivamente raro no CSGO, ou seja, uma luva ou uma faca, é de 0.25%. Já a chance de você dropar um item excessivamente raro em StatTrek, ou seja, uma faca com um contador de kills, e não existem luvas com um contador de kills, enfim, é de 0.025%. A probabilidade de você dropar dois itens excessivamente raros seguidos, ou seja, duas luvas ou duas facas, é de 0.0006%. Agora, qual será que é a chance de você dropar dois itens excessivamente raros no CSGO, seguidos e iguais, ou seja, duas caixas, duas facas, sendo a mesma faca as duas vezes? Ninguém nunca calculou isso, porque em mais de 10 anos de CSGO, isso nunca aconteceu, pelo menos não publicamente, até algumas horas atrás. Porque hoje mais cedo, o Olaf Meister, que pra quem não sabe, é um ex-jogador profissional, que já foi campeão mundial, inclusive já foi considerado o melhor do mundo de CSGO. O Olaf Meister, durante uma live stream, conseguiu essa coisa. Ah, 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 ah Você puxou a doppelar, não. O que? Você está brincando com mim? Você está brincando com mim? Você está brincando com mim? Não há como... O que está fazendo isso? Você está tentando dizer para mim, apenas dando minhas botplugas, galera. É exatamente o mesmo pão, não? É inacreditável, mano. Eu nunca tinha visto isso na vida. Tudo bem, não é uma faca tão legal. É uma Shadow Dogger's Brightwater. Porém, continua sendo impressionante. Já seria impressionante ele dropar duas facas seguidas. Duas facas iguais. É loucura, tá ligado? E assim, eu acho que talvez seja mais uma vez o ovo mexendo no algoritmo. Porque na semana passada, o Kazé, sim, o Casimiro, também dropou duas skins raras seguidas. Seguidas, no caso, duas skins cobert. Caralho! Moleque, pau porredo. Pega essa visão aqui agora. Olha só o que eu estou te falando. E foi assim que Kazimiro tirou a sua faca no CES. Olha o Reziz, Rezinha aí, minha gente. Pega essa visão desta arma simplesmente fantástica. Ela está no precinho. Mas eu não quero ela. Eu quero o amarelo. De novo? Mas é o quê? Mas é o quê que está acontecendo essa porra? 0.08! Você quer de novo? A impressão que dá é que agora que o CSGO está acabando, já já vai mudar para o CS2, a Valve está metendo louco. Está fazendo loucura. Porque está acontecendo muita coisa estranha. Mais estranho que isso, só eu não ter um milhão de inscritos ainda. Vocês podem me ajudar se inscrevendo nesse canal. Eu, de verdade, vou ficar muito grato. Dois vídeos novos todos os dias. Falou! Tchau, tchau!